É então uma ótima oportunidade por duas razões. É um fruto ainda pouco conhecido e consumido pelos portugueses, mas o agricultor do Zambujal, no Conselho de Sesimbra, decidiu apostar na plantação do figo da Índia. Quatro anos depois de iniciar esta aventura, dá a aposta como ganha. O dia começa bem cedo para este agricultor. Às seis da manhã já está na plantação a colher fruta. Neste caso não nascem em árvores, mas antes em catos. E esta é mesmo uma tarefa espinhosa. Temos os picos nas palmas, que são o maior espinho do ofício. E que requer da sua parte também precauções quando vem fazer a apanha do fruto. Exatamente, tenho que vir para aqui às seis da manhã, levanto-me todos os dias às cinco e meia para vir aqui apanhar a fruta. Senão os picos, nessa altura, durante a noite, eles ficam mais flácidos e depois já com o calor ficam bem aguçados. Há quatro anos e depois de muita pesquisa, Mário decidiu aventurar-se neste tipo de produção. Importou seis mil palmas da Sicília, que plantou em um hectare de terreno, quando ainda ninguém tinha investido nesta área. Pouco conhecida em Portugal, apostou nas propriedades desta espécie, apesar do mercado poder apresentar alguma resistência à sua origem. Decidi arriscar, estou contente, estou surpreendido, porque realmente os capos têm uma força enorme, desenvolvem-se muito rapidamente, produzem toneladas de fruta ao fim de dois ou três anos, e isto só peca ainda, porque o nosso mercado está um bocadinho reticente a esta fruta. É uma boa fruta, cheia de antioxidantes, e é a das frutas, no meu entender, com mais potencialidade. Para além de todas as vitaminas e antioxidantes que ela tem, ela combate a diabetes tipo 2, mantendo os níveis de diabetes mais baixos. A isso soma-se o ômega 3, 6 e 9. Depois da apanha, segue-se outra tarefa não menos espinhosa. Libertar o fruto dos piques que a envolvem. Porque o trabalho manual era demorado, este agricultor inventou uma máquina para facilitar este trabalho. Em pouco tempo, dezenas de fiques são limpos dos seus espinhos, que de seguida são encaixotados para seguirem para o mercado. Estão prontos a serem consumidos. De polpa suave, este fruto, para além de consumido ou natural, é também utilizado em sumos. Mas o figo da Índia pode também ser consumido noutras formas. Nós pegamos no excesso da fruta, e mais poderia ser feito, não é? Mas transformamos em alguns produtos, como nomeadamente estes doces que temos aqui, o figo da Índia, o figo da Índia com maçã e ananás. Temos também o chá, que é extraído da própria fruta, as florzinhas, para a infusão, que é muito bom. E que tem as mesmas propriedades do fruto? Também tem, mas também tem algumas outras, que derivado de ser feita a infusão, não é? Estamos a falar, no caso, do ácido búrico, que baixa os níveis. Promete novos derivados do figo da Índia, ainda em fase de experiência, mas para já, esta é uma aposta ganha para este jovem agricultor. Um brito à cactácea. Da cactácea. Faz bem e é bem saboroso. Existe.